Ô LK, é tanta produção hein, tá vindo por cima das ondas, tipo um jacaré Agora vai É o Higgy Forkissano, hoje não LK, que você tem essa cachorro Essa aí tá assustando vagabundo na favela Que maldição Eu salvo nela, eu salvo nela Sua pirã, sua cachorra, sua cadela Sua pirã, sua cachorra, sua cadela Eu roço nela, eu roço nela Você tá amaldiçoada LK, essa aí não tem igual Ela vem por cima da pirocadura Só sai quando amolece o pau Você tá amaldiçoada LK, essa aí não tem igual Ela vem por cima da pirocadura Só sai quando amolece o pau Ela bate, ela desce, ela quica, ela... Ela explode o bucetão Ela bate, ela quica, ela sobe, ela... Ela explode o bucetão Ela bate, ela bate, ela explode o bucetão Que maldição, que maldição Eu salvo nela, eu salvo nela Sua pirã, sua cachorra, sua cadela Sua pirã, sua cachorra, sua cadela Eu roço nela, eu roço nela Eu roço nela Eu roço nela Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão Desse jeitão